Fala galera, hoje eu vou mostrar aí como fazer um teste de lâmpada aí de polaridade bem simples e rápido, beleza? Então galera, esse daqui é o teste de lâmpada que eu uso, fiz com sobras aí, tá? Essa aqui é uma lâmpada H3 que estava sobrando, essa aqui é a ponta de um multímetro que quebrou e o jacarezinho que estava sobrando também. Então tudo aqui foi feito com sobras. Então galera, eu vou mostrar aí como tá fazendo um teste com lâmpada bem simples aí, tá? Sem precisar soldar, sem precisar usar esmeril, simplesmente você tem que ter uma lâmpada aí sobrando, tá? E fio. Porque eu estava vendo uns vídeos aí, se você for, se você não tiver sobra e for ter que comprar lâmpada, comprar soquete, comprar jacarezinho, é... ter que ter um esmeril aí, ferro de solda, é melhor você entrar aí na internet e comprar aquela caneta de polaridade. Sai bem mais barato do que você ter que comprar tudo isso pra fazer, tá? Tem uma sobra aqui, essa lâmpada aqui é da lanterna, também tem aquela bingo esmagadinha, também tem um LED aqui com soquete. E esses fios aqui, ó. Aí o fio aí você pode usar qualquer tipo de fio, se tiver um mais fino, grosso, tá? Aí você pode usar, se tiver um mais fino é melhor. Mas esse daqui é aquele de... de dois e meio, que você usa aí pra fazer a eletricidade da sua casa. Se tiver um mais fino também pode ser. Bom, galera, aqui você vai pegar a lâmpada, ó. Aí nessa parte de baixo aqui, você vai pegar uma fita isolante. E vai tá forrando... assim, ó. Tá? Você vai pegar um estiletezinho e vai tá cortando aqui, ó. Fazer tipo uma... Você vai fazer uma bolinha aqui, ó. Tá? Você vai cobrir esse metálico aqui, ó. Só da parte de baixo. Aí vai ficar assim, ó. Beleza? Aí que você vai pegar um fio. Um dos fios. Vai prender aqui na lateral, ó. Uma fita isolante. E aí vai ficar assim, ó. O outro fio aqui, esse azul. Você vai por aqui, ó. Na parte de baixo da lâmpada. Encosta aqui. Prende com... Beleza, aí vai ficar assim Aí você vai vir com a fita Aí agora você vai Enrolar bem aqui Pra não soltar E aí 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 Bom galera, aí você já viu que tá funcionando Aí agora eu vou testar um fusível Você vai vir aqui, ó Colocar aqui Aí você não quer ficar segurando Você vai usar uma fita isolante Pra prender o... Beleza? Aí prendeu Aí você tá funcionando Aí você vai vir aqui no fusível Olha lá, ó Passando corrente Os dois lados Aí você, por exemplo, for lá dentro do carro lá Você prende esse daqui, ó Essa parte aqui Com uma aterramento em alguma parte da lataria do carro No aterramento E vai testando os fusíveis Beleza? Não precisa de jacarezinho também, não Então aí vocês viram aí que tá funcionando Então galera, aí você viu aí, ó Feito aí o teste com lâmpada aí Sem gastar nada Beleza? O que você tinha aí na sua casa Se você não tiver nada Eu não aconselho você a comprar Já compra a caneta de polaridade Que sai mais barato Ou a mesma coisa Você não vai ter o trabalho de tá fazendo Tá? A mesma coisa aqui com essa lâmpada Você vai fazer do mesmo jeito aqui Só que ela tem as perninhas aqui na lateral Aí você Tira a perninha aqui Uma da outra E monta o seu teste de lâmpada E aqui fica mais fácil Porque tem o soquete Passa aqui nas laterais E faz a mesma coisa Esse aqui é pra provisório Beleza? Pra você que vai Fazer um teste aí Instalar alguma coisa E precisa de saber a polaridade aí Do fio Tá? Pra você utilizar aí na sua casa aí Beleza? Beleza galera? Gostou aí do vídeo Dá um jóia aí E até o próximo E até o próximo